Bom gente, estamos aqui no Detroit de novo, de onde a gente parou, eu acabei de terminar o outro vídeo lá que vai sair na quinta, você vai estar vendo isso na sexta nesse vídeo, terminamos aqui o vídeo, o capítulo do Clube Eden né, e vamos continuar, deixa o seu like, se inscreve, compartilha, e é isso. 7 de novembro de 2038, que a Carol, aceitei, acertei hein, nem lembro, roubamos um carro hein, pera, de onde a gente tirou esse carro, é lá do cara lá, não lembro, ó, autônomo, ele nem tá dirigindo o negócio, ó, também não é automático, eu não tenho coragem não, é o carro, ainda bem que o Slotko tinha um carro, é, é dele mesmo, não quero Alice andando nesse frio, um dia eu vi um carro na garagem, nem sei se o Slotko salva o aluno, é, isso é bom, e a Alice deu uma encarada ali, não é, é, distância, é uma hora, né, cinquenta minutos, não é três dias, né, o local, olha que bom, É, não dá pra confiar muito não, mas, bom, vamos falar do, eita, Pronto, o carro estragou, maravilha, hein, no meio da neve, no meio da estrada, no deserto, E é, não é bom mesmo, É a cara da Alice, Foi mais alegria, né, Além do frio extremo, fora aqui, vamos abrir, Negócio no freio, hein, Queimou o freio, Eita, tem um negócio ali, Fica aí, Peraí que tem um negócio aqui, Rapidão, tem um negócio aqui, olha isso aqui, Física boa, hein, Ah, e esse dali, ó, Sabia que tinha alguma coisa ali, Enorme seta amarela ali, né, então, Um par de diversões abandonado, bonito, Bonito nada, né, E eu que não ia entrar nesse negócio, Pirate Cove, Ah, FNAF, né, Gostei, Cadê o Fox? Cadê? Cadê a raposa na ruim, hein? Ó, o que que tem aqui? Vamos verificar. Estrutura danificada, Perigo. E aí, quer mais tempo pra cá? Aqui. Aventura pirata? Oh. Nada. Muito vento para Alice. E pra cá, O que que temos ali? Nada. E pra cá? Um barco, Olha o navio, Eita. Nossa, que medo esse negócio. E você, Quem que é? Só pra saber assim mesmo. Bem-vindos a ilha pirata, Marujos. Vocês vão tombar de tanta diversão. Bem-vindos a ilha pirata, Marujos. Vocês vão tombar de tanta diversão. E uma vitrola, Véi, Só repetia, Repetia e repetia. Viu, isso riscado. Olha o Luthor aí, Cacarro, 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 Olha um timão. E pumba. E o que que é ali? Uma tartaruga? Eita, que isso? Que isso? Foi isso aqui? Isso aqui, Medonho. Tinha um negócio aqui pra trás. Ah, ali, ó. Não é? Calma aí, vai indo. Só tinha um negócio aqui que eu lembro. Ah, aqui, ó. Isso aqui. Olha. Parece o Jack Sparrow, esse pirata ali. Só um pouquinho. Cinco minutos. Acho que dá pra fazer esse capítulo em mais um, viu? Ó, Nossa, ia falar a montanha-russa. Nossa, ia falar a montanha-russa. Roda gigante. Vai falar a girosfera. Boa. Não é Jurassic World, não. Precisa de ser um parque, não é Jurassic World. Ah, aqui, ó. Uma casinha. Nem vi que tava escrito aqui. Eita. Nossa, o giraffe quer um Android ali. Local parece seguro. Vamos entrar. Arranca, 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 arranca. Deixa comigo. É, puxei o... O... Bom, ele biudo. Aí, vamos lá. Chutou. Entrou. Pronto, saiu. É, um lugarzinho bem... Bem estranho. Vamos ficar aqui. Vou acender o fogo. É, acende lá. Ó, tem uma revista ali. Vamos ler. O SSU não encontrada. Embarcação americana foi visto pela última vez no Seno Ártico. Hum, e que mais? Banda de androides indicada para prêmio de música. Aí, pra quem quiser ler aí, ó. Tá aí. Pause o vídeo e leia. Tô brincando. Se quiser, né. Tá aí. Tá aí. As notícias. Do mundo em 2038. Tá aí, ó. O que mais temos? Faça a câmera da Alice. Confira a bolsa do Luthor. Cadê a bolsa do Luthor? Vamos ver o que ele botou aqui dentro. É o quê? Ele tem... O que é isso? Tem uma... Uma glock-zone ali? O que é isso? Vamos oferecer biscoito, né. Fingir que nada aconteceu. Sobrou alguns biscoitos. Quer um pouco? Não, não. Não sei se esses biscoitos devem estar como, né. Deve estar preto o negócio. O que tem aqui, ó. Pegar... A... B. Tô brincando. Puxa. Aí. Pega aí o... Travesseiro de pirata. A almofada, né. E... É aqui, né. Acho que é. É. Dez minutos de vídeo. Nove, né. Alice? Uai, onde é que ela tá? Ah. Vamos falar com a Alice, né. Pra ver como é que ela tá? Porque ela tá encarando a parede. O pôster ali, né. A pintura, sei lá. Você acha que seremos como eles algum dia? Hum, não sei. Não sou otimista. Vamos ser mesmo. Aí, a Alice tá aí com família. Tá na hora de dormir. Agora, a gente bateu 10 minutos. Cubra a Alice. Vamos joelhar aqui. Vamos... Tranquilizar. Não se preocupe. Loteria, estaremos aqui. Precisa dormir um pouco. E aí. Pode me contar uma história, Carol? Claro. Tenho nove mil contos infantis armazenados. Que isso? Nove mil. Vamos botar cavaleiro. Olha aí. Tá bom. Vamos inventar uma. Sozinha. Ela era diferente. Ela era diferente. Isso deixava triste. Hum. Que tava obediente. Mas então percebeu que devia desafiar tudo. Então as duas decidiram fugir juntas. Pra uma vida melhor. Pra buscar uma vida melhor. Elas enfrentaram muitos perigos no caminho. Mas... Juntas. Mas elas ficaram juntas. E venceram todos eles. No caminho, conheceram... Um gigante. Que prometeu protegê-los. Como a história termina? Final feliz. Eles chegam no lugar dos sonhos. E vivem felizes para sempre. As histórias sempre têm finais felizes. Mas a vida real não é assim. É, isso é verdade. Amanhã nós teremos um longo dia. Você vem me dar boa noite, Luthor. Vou. É claro que vou. E aí? Apesar de parecer do mal. Ele é muito gente boa, viu? Boa noite, Alice. Descanse bem. E agora... E agora... A gente tem que falar com o Luthor. Vamos conversar, Luthor. Tem nada pra fazer mesmo nesse... Negócio? É mesmo? Sim. Ela é muito corajosa. É... Clans. Sabe o que vai fazer quando chegarmos no Canadá? Eu não pensei muito nisso. Nunca foi livre antes. Livre. A ideia me agrada. Mas não tenho noção do que é liberdade. Passado. Você tem alguma lembrança da sua vida... Antes do Slutcom? Não. Meu modelo foi projetado para carregar peso. Talvez fosse um estivador ou um operário. É. E isso já não importa mais. Não sou mais o mesmo. Tem uma cicatriz na testa. Calma. Você reparou... Que a Alice... Tá diferente. Por quê? Não. Como assim? Ah, o local aumentou. Que isso? Que isso? Aparece um banho de zumbi. Pra que isso? Pra que quebrar a janela? Vamos cá, Alice. Aí foi lá pegar a arma, né? Vamos questionar. O que são vocês? O que querem? Nos deixem em paz. Não tenha medo. Não queremos te machucar. Somos como você. Nós somos o Jerry. Trabalhávamos aqui antes do parque fechar. Ah. Não se assuste, mas às vezes os humanos vêm nos ferir. Por isso queria saber quem eram vocês. O que estão fazendo aqui? Precisamos de um lugar pra descansar. Amanhã vamos embora. Uma garotinha. Faz muito tempo que não vemos uma. As crianças adoravam vir nos ver. Ah, é? Duvido. Ela tá triste? Os últimos dias têm sido difíceis. Temos uma coisa pra mostrar. Bem divertida. Ela vai amar. Será que ela quer ver? Ai, eu não acho que ela... Então ela tem que vir com a gente. Alice, acho que não é uma bordeira. É... É verdade, gente. Não tem escolha mesmo, viu? Não fica a cara desses Jerry aí, não. Olha o tanto de pegada, viu? Olha o carrossel. Fiquem à vontade. É sério? Só... Um carrossel parado. Como é que sobe nesse negócio? Ah, é aqui. Ah, a gente vai ligar o negócio. Tem energia assim do bagulho? Tem. Nossa, tá funcionando. Vai Alice. Vamos subir. Vamos subir. Vamos pegar ela. Olha um cavalo marinho aí. Tem um barco ali atrás. Aê. É um peixe barco. É a primeira vez que eu a vejo sorrir. Que bom. Ela não tira motivos para sorrir antes. Nossa, que bom, velho. Pô, mas esse é alguma coisa boa, viu? Terminamos o capítulo? Terminamos. E foi isso. Esse vídeo, esse capítulo. Porque já estamos batendo 20 minutos. 18, né? É isso. E só tinha um final mesmo. Bom, então foi isso. Deixa o seu like, se inscreve e compartilhe. E até um outro dia. E 18 minutos e... 40 segundos. Pronto, acabou o vídeo.